O meu garotinho, rapaziada, na base, ó Sai, 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 sai Passa Sai, sai, sai Que não, pokémon O Lauren sabe nem dominar Vai, baixadinha, baixadinha, vai Baixadinha? Baixadinha Vai, faz aí você Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta Dá boa até, hein Ó, Lauren, vai machucar a perna Toca pro Yuri agora Trinta e dois Pro Yuri agora, pro Yuri Mostra pra eles, Yuri Poder da magia, ó Poder da magia Toca aí, então Segura aí, Lauren Segura aí, Lauren Toca aí, toca aí Vou te mostrar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, quinze Ó, Lauren Ó o controle, Lauren Ó o controle Ó o controle Corpo quente, Lauren Ó O que você acha disso, Lauren Para de mentir Olha isso aqui, Lauren Quer de novo, Lauren? Quer de novo? Quer de novo? Lógico Vai, Yuri, não vai não? Ó, ó, Lauren Vai não, Lauren? Ó, Lauren, ó, Lauren Ó, Lauren Ó Uh Meu garoto Vai, agora, Yuri É assim que grava um vídeo, Lauren Não daquele jeito, igual que você tá lá Parece um morto, assim, ó Só falta enterrar Ó, meu garoto, velho Olha, o mangro sabe Ele tá mentindo Olha, de joelho, Lauren Viu? Olha isso, galera Olha isso Ele falou que não sabe Ele tá mentindo, velho Ele tá mentindo Vai, Lauren Agora, de novo Vai, agora, Lauren Tá deixando a bola muito perto Aí Ó, gostou quem que manda, hein, Lauren Olha o Lauren Olha o Lauren Olha o Lauren, velho Olha o Lauren, velho Dominou, hein, velho Só no passinho curto, ó Parece que tá dançando forró, velho Boa, Lauren Acabou Yuri agora, Yuri, de novo Eu passo a minha vez pro Yuri Bateu aqui, ó Agora é o Yuri Cala a boca Agora é o esporte associado Olha esse garoto, rapaziada, ó Lembro daquela música lá Menos de 18 Vim um mundo muito louco Cantar o funk Fazer história na favela Eu vi um pouco Vim um beijo na coroa Cantei em palcos Que não tinha nem plateia É esse moleque aí, velho Ó Não sei como, velho Pancada, pancada, pancada 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 Ó, galera, ó Pau Voltou Quer ir de novo, Lauren? Vai Vai Ó o Lauren, velho Pau Pisa, Lauren, pisa A bola ligou, você Pau 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 Pau